E aí pessoal, miau E aí gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez nesse vídeo né Hoje é dia 26, eu não marquei de novo Deixa eu marcar lá E aí galera, vocês percebem algo diferente? Salaram pra cima esses dias e respiraram E percebem algo diferente? Pois é, hoje é dia 26 né De março de 2020 E eu notei algo diferente Que o céu e o ar estão mais limpos E eu quero também entrar no quarto e minha gata não deixa Bem, consegui entrar no quarto Bom, já tô acomodando aqui, vamos falar Como eu entendo no próximo vídeo que eu vou fazer aqui pra vocês É, eu percebi que o ar e o céu Vamos dizer assim, o céu, o ar Tudo, praticamente Até pra você olhar Até a sua visão Se você perceber, está mais limpo E eu tinha percebido isso ontem e tal Até eu vi uma postagem Uma pessoa na internet, alguns cenários famosos né Vamos dizer assim, mais ou menos Que me puxou a atenção E me fez pensar sobre isso Aí eu resolvi fazer um vídeo hoje sobre isso Eu estava meio sem ideia Pra fazer certinho Até mesmo por causa do YouTube né Não posso falar qualquer coisa Mas eu pensei nisso E eu soube fazer Porque ela tem algo interessante Até algo legal Até algo que a gente podia ter direto E vamos falar hoje sobre isso Com muitas pessoas em casa Muitos veículos parados Caminhões, ônibus, carros Percebi Que simplesmente A rua O céu né O ar Só a visão São mais limpos Mas por que são mais limpos? Porque uma coisa Abaixou Que é simplesmente A poluição Reduziu Cara Por que reduziu? Porque eu uso mais pessoas em casa Mais veículos parados Como eu disse né E resultando Em menos emissões de gases Menos emissões Saber de fábricas Menos emissões Do trabalho Às vezes você está cortando alguma peça Às vezes você está assando alguma coisa Não assando de comer Mas se você está derretendo alguma coisa Vai sair fumaça Às vezes você está fazendo Que nem se fala No sol Vai sair fumaça Às vezes você está Produzindo algo Sai uma fumaça É Você está dirigindo o caminhão Sai fumaça Dirigindo o trabalho Fazer entrega Seu carro mesmo moderno Caminhão moderno Tudo moderno Mas sai fumaça Às vezes você pode sair na rua Você vai comprar alguma coisa Comida normal Você vai fazer uma fumaça Por que? Porque você Às vezes você está fumando Né Você pode estar fazendo Algum churrasco Né Mais restaurantes Fazendo churrasco Fumaça Né Quanto mais coisas Produzindo Mais o dinheiro circula Mais as coisas Ficam melhor Financeiramente Mas Se olhar bem A saúde Do planeta Fica mais comprometida Então Para pensar O único benefício Praticamente Sem ser financeiramente Né Que financeiramente Está complicado Está ruim Mas O único benefício Que é a saúde Do planeta Surge um pouquinho Ou melhor Você tem uma amostra Simples De como está diferente Cara Até passar Na TV Na Globo Mesmo Né Passou O céu está mais limpo Cara Que é difícil Sempre num centro Se está regular Se está médio Porque tem poluição Para você ter noção Lá em 2018 Né Comecei em 2019 Por aí Eu viajei Para o interior de São Paulo Pela primeira vez Sozinho Né Porque já fui Outras vezes Com minha mãe Meu pai Na Assembleia De São Paulo De Jeová Né Que foi no interior de São Paulo Mariporã Betel Betel é a cidade vizinha Onde eu fui Sozinho Né Que é o caso Vou falar aqui Está uma cidade Um pouquinho longe Mas Eu percebi uma coisa Mesmo E não estava Com nenhuma epidemia Não estava com nada É simplesmente Está mais limpo O céu Né O céu está mais limpo O ar está mais limpo Até a sua visão Cara Você enxerga melhor Porque você não está vendo Muita poluição E automaticamente Você se sente melhor Até Mariporã Que não é tão longe Mas como tem vegetação É Tem mais estrada Né Não é muita Muita casa Né Produzindo também poluição A gente percebe Que o ar é melhor E não é tão longe de São Paulo É Mariporã Aqui do lado Né Da capital E a gente percebe isso Por quê? Porque não tem muita coisa Fazendo poluição Não tem Como eu disse Não tem muita casa Não tem muito carro circulando Não tem muito caminhão Não tem muito ônibus É Não tem muita indústria Assim Para ajudar a outra Porque hoje em dia Tem muita indústria Né Da cidade Tem muita indústria Tem muita coisa Serviço Que faz Poluição É Acabou a poluição Tinha um carro Tinha um carro passando Nem que seja o mesmo Mas passava Então a cidade parou Cara Praticamente Virou praticamente Um campo Né Como se fosse Uma cidade interior Pequenininha Né Como se fosse Algo mais antigo Como se fosse Aquele campo Né Pelas fazendas Você está sentindo Um pouco isso Você está sentindo Dentro de uma cidade Com as pessoas Mais pagas Estão sentindo isso Cara Bizarro Né Mano Você ver isso acontecendo É bizarro É E você percebe O quanto é importante Você valorizar A saúde do planeta Né O quanto é importante É Você se sentir bem Com A limpeza Né Com menos poluição A importância Que você se sente melhor Você se sente Pra acordar feliz Você se sente Pra dormir mais feliz Porque você está Sentindo o ar mais puro Você olhar pro céu Você vê A cor azul A cor azul Certinho Sem aquele Meio cinza Né E você não sentir Aquele cheiro de queimado Aquele cheiro de poluição É diferente Então O exemplo que eu disse Né Quando eu fui Pra cidade Mariporã Toda cidade Que eu esqueci agora Foi Betel uma vez Né Que é lá A fábrica A gente foi olhar A fábrica de livros Né Onde eu fui No congresso Da Da minha religião Né E é TJ Né Claro Eu não estou muito dentro Mas fui estudando Já porque eu era estudante Né Agora terminei o estudo E Né Estão aqui Meio parado Mas Quem sabe a gente volta A gente Digo eu Tá Ou você mesmo De repente Tá igual eu Você pode voltar também Então Então Eu fui Comparado assim Né A viagem que eu fui Eu fui Depois Pra Paulínia Por exemplo Né Passei por Campinas O caminho Eu vou pra cidade Se você vai perceber Que essa cidade interior É uma cidade Tipo São Paulo Que é uma cidade Não é cidade interior Você pensa que é igual Chico Benza Né É Tem rio Você nadava Não é É uma cidade normal Até eu pensava Que era uma cidade pequenininha Mas não é Você olhando no mar Parece pequenininha Mas você dentro Você é uma cidade É como se fosse São Paulo Mesmo cara Só que eu mudo Que o centro Né Diferente Tipo Como se fosse Um bairro normal Que de São Paulo Tipo Osana Leste Osana Sul É uma cidade E E mesmo Eu cheguei lá Eu senti um ar mais puro Tá ligado Não porque eu tava lá Né Por causa do que eu ia fazer lá Que já acabou Né Mas pelo fato Não por causa disso Que eu tava abismado Mas eu percebi Que O ar tá mais puro Mas por que tá mais puro Porque tem mais vegetação Tem menos pessoas morando E tem menos coisas Produzendo poluição Outra coisa lá Que tá por exemplo Poluição É mais a indústria de petróleo Né Que faz lá É uma cidade industrial E É Até dizem na internet Que não é tão bom morar Por causa de ter muita partícula de ferro Né Muita partícula de metal no ar Partícula circulando Mas mesmo Disso Eu não sabia Só soube depois Quando eu fui pesquisar Sobre a cidade um pouquinho mais Pra ver como que é Como que é Economia Como é que funciona Eu fui descobrir Que tinha essas usinas Apesar que eu já sabia um pouco Né Porque eu já tinha olhado Mas não sabia Muito Aí eu ouvi as pessoas falando Que pra morar Não era tão bom Por causa disso Mas comparado com São Paulo Será que lá É pior do que São Paulo Não Porque a cidade de São Paulo Não é o estado Né Porque é no estado de São Paulo As duas cidades Você percebe que São Paulo Acaba sendo mais pesado Né Que não é mais pesado Porque é maior Mais desconcentrada Mais coisas Funcionam ao mesmo tempo Em cada bairro Às vezes tem uma fábrica Produzindo poluição Tem serviço igual E você percebe Que mesmo em uma cidade Poluída Vamos dizer assim Né Que tem indústrias De Metais Acho que é mais combustível Lá é mais combustível Produzindo essas coisas Estou tendo poluição no mar Na cidade Você percebe Que o ar está mais limpo Cara Eu fiquei abismado Porque eu fiquei pensando Claro Eu não falei né Porque até mesmo Pensei Ah deve ser besteira Mas eu pensando agora nisso Eu refleti mano Caraca velho Eu fui Na mariporã Que é uma cidade Não sei se é industrial ou tal Não pesquisei muito Né Que não é tão perto De São Paulo Mas se tinha o ar mais puro Não Que é mais perto de São Paulo Se tinha o ar mais puro Fui até o canal de Paulinha Né Que é mais pra baixo Que é mais perto de São Paulo Vamos dizer Que é mais perto de São Paulo Mais descer Mais perto de São Paulo E não senti tanta poluição Né Porque é a cidade interior também Fui em Paulinha Que é uma cidade Até maior que Betel É do lado É a cidade vizinha Se eu subi Por exemplo Se eu subi lá Pegar uma ruazinha aqui em cima Já sai lá Vamos dizer assim Né E Cara E é uma cidade industrial Né E Praticamente Se o mar é mais puro Né Então a gente vê Quanto A poluição Afeta a vida da gente A gente não percebe Porque a gente costuma Né A gente costuma 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 E a gente percebe Que o ar está mais puro Porque até mesmo Eu falei com minha mãe Nossa mãe Então o ar está pesado Né Está seco Está quente Abafado E você percebe Sabe que é poluição Você percebe Que é muita coisa Aquecendo Cara E você percebe Agora que o ar Está mais frio Né Tudo está mais silêncio Você se sente mais calmo Por isso até mesmo As pessoas falam Que fica depressivo Né Porque está muito acostumado Com muita coisa Rápida Né Muita coisa Direto pesando E você se sente parado Ou você se sente Agustiado Então isso foi Praticamente O que eu percebi Né Claro Onde você mora Às vezes é diferente De repente Você mora em uma cidade Muito mais poluída Que não seja De repente Uma cidade pequenininha Pode ser mais poluída Né Depende do que a gente for Mas Se você Perceber isso também Que é isso como é trabalho Se você perceber Que a sociedade Não pode Não seja Você perceber Que está mais limpo O céu Você perceber Que o ar está mais puro Você perceber Que não está Aquele abafado Mesmo que a sociedade Seja fria Mas tem aquele abafado Não de calor Mas se sente Que está frio Mas se sente Que o ar está seco Tá ligado Você perceber Que o ar está mais diferente Deixa abaixa aí Para me ver E deixa também A sua cidade Para me saber Ou o seu status Não saber a sua cidade Se for uma pessoa Não sabe muito Pode deixar um dos dois Cara Vai ser da hora Vai ser da hora Para ver Quantas pessoas acham Bom Essa aqui é minha opinião Simples Não é Tão complexo Não fiz nenhum roteiro Peguei um exemplo Por isso que eu já fui Eu quero um dia Visitar outras cidades Ver como é a vida Que eu até curto Porque é legal Tá ligado É um rolê assim Conhecer outros lugares Então se um dia eu for E tiver de novo A gente pode Eu posso comentar E comparar E Quero ajudar vocês Em alguma coisa Ou então a gente Se divertir Conversando Para mais um vídeo Beleza Valeu galera Até mais Não esquece De ativar o sino Ao se inscrever No canal Para não perder vídeo Agora esses vídeos Aqui estão saindo Um horário assim Meio bagunçado Mas Eu vou tentar Sair de 4 horas da tarde De novo Porque já vai dar 2 horas Né Então se inscreve De ativar o sino Comentar E compartilhar o canal Se você gostar Do conteúdo Beleza E deixa A descrição de vídeo Abaixo Se você quiser Que eu fale Beleza É nóis mano Valeu Tchau